Então, irmão Wilson Ávila, esta é uma gravação para a posteridade? Sim, é uma gravação para a posteridade. Homenagem aos irmãos urbandistas, crentes e descrentes. Estamos de passagem pelo planeta Terra. E tudo o que pudermos deixar documentado em obras e realizações, será para que, no futuro, nossos continuadores possam ter a oportunidade de conhecer nosso trabalho. No que deixarmos, possam eles ver, ouvir e sentir o que foi a luta do nosso cotidiano. Luta em busca da concretização, da continuidade de um trabalho que não pode ser interrompido. É uma obra que foi, é e será sempre, em cada etapa, maior e mais perfeita. Pois esta é a ordem natural para a qual caminha evolutivamente o nosso planeta. Por aqui já passaram muitos irmãos, mestres, e todos serão lembrados com saudade. O importante é viver. É fazer e deixar algo nosso, que possa dar continuidade à vida, da qual faz parte a nossa própria vida. Norberto, quero agradecer pela tua participação, desta homenagem ao povo brasileiro e estrangeiro também. Salve o rei Zulu! Salve o rei Zulu! Salve o rei Zulu e Baba O rei Zulu é Rui Zulu e Baba O rei Zulu é Rui Zulu e Baba O rei Zulu é Rui Zulu e Baba Lá na Ruanda mora O sete orixás Salve o rei Zulu é Rui Zulu é Rui Zulu e Baba O rei Zulu e Baba O rei Zulu é Rui Zulu e Baba O rei Zulu é Rui Zulu é Rui Zulu e Baba O rei Zulu e Baba, um é rei e outro é Orixá. Lá na Ruanda mora, os sete Orixá, com a permissão do baile maior, vem a terra pra nos ajudar. O rei Zulu e Baba, um é rei e outro é Orixá. O rei Zulu e Baba, um é rei e outro é Orixá. Lá na Ruanda mora, os sete Orixá, com a permissão do baile maior, vem a terra pra nos ajudar. O rei Zulu e Baba, um é rei e outro é Orixá. O rei Zulu e Baba, um é rei e outro é Orixá. Lá na Ruanda mora, os sete Orixá, com a permissão do baile maior, vem a terra pra nos ajudar. E é Manjá, é rainha do mar. Ele caminhou sobre as ondas do mar. Ele caminhou sobre as ondas do mar. Oxalá e Lumiláia, Oxalá e Lumiláia, Oxalá e Lumiláia, Oxalá e Lumiláia. Na beira da praia quem mora é o bombeira-mar. E no fundo do mar mora, e no fundo do mar, mora a mamãe e Manjá. Ele caminhou sobre as ondas do mar. Ele caminhou sobre as ondas do mar. Oxalá e Lumiláia, Oxalá e Lumiláia, Oxalá e Lumiláia. E é Manjá, é rainha do mar. Jesus Cristo é meu pai. Jesus Cristo é meu Pai Meu Deus, eu venho pedir Proteção pro Senhor me auxiliar Todo azar que no meu corpo tiver O Senhor possa levar Entregar nas ondas do mar Para mãe e mãe já Jesus Cristo é meu Pai Jesus Cristo é meu Pai Meu Deus, eu venho pedir Proteção pro Senhor me auxiliar Todo azar que no meu corpo tiver O Senhor possa levar Entregar nas ondas do mar Para mãe e mãe já E mãe já Com mim 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 Na beira da praia está Ocumbeira, mar e ronda Na beira da praia está Ocumbeira, mar e ronda Ele é o escravo Da mãe e mãe já Ele é o escravo Na beira da praia está Na beira da praia está E mãe já A beira da praia está Ocumbeira, mar e ronda A beira da praia está Com mim E mãe já Oxóssi é caçador Tupinambá, caboclo no batão Trabalho na mata Com o pai Oxóssi Caboclo, jurema, caboclo, jupira Baiana, jurema e tupiniquim Caboclo, jureti Caboclo, jureti Eu vou pedir a mamãe Oxóssi Eu vou pedir a mamãe Oxóssi Na cachoeira Vou bater cabeça Na pedeira para o meu pai Xangu Vou bater cabeça Na pedeira para o meu pai Xangu Caboclo, Xangu Caboclo, Xangu Caboclo, Xangu Caboclo, Xangu Salve Antônio, salve Norberto Salve irá sem mais salve Pai João, Mãe Maria, Pai Joaquim Pai Jovim, Pai Pai Jovim, Pai Jovim, Pai Jovim Obrigado.